Vou acender essa lamparina aqui pro senhor, viu, seu Leonel? Aqui a gente não tem energia elétrica. Ah, muito obrigado. De nada, boa noite. Boa noite. Boa noite, Zé da Rosa. Boa noite, Leonel. O que foi isso, Zé? Não foi eu não, foi eu não. Acho que foi o Leonel. Não, não, não. Eu não faço essas coisas. Eu não faço essas coisas. Ah, vocês são muito engraçados. Mas vamos dormir agora, todos vão dormir agora. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Boa noite, Leonel. Boa noite, Zé da Rosa. Boa noite. Boa noite.